Música Na sexta-feira entraram em quadra para a quarta taça-se o de Jauma Santos as equipes Alves Esportes e Black & Decker da categoria Master. Partida bastante equilibrada entre as duas equipes, onde o placar foi definido só no segundo tempo. Black & Decker abriu o placar com José Carlos. Na saída de bola, Luizinho empatou para Alves Esportes. Placar final 1x1. O segundo jogo da rodada foi da categoria livre, Vale Festilizantes vs Valmonte. No início do jogo, a Valmonte surpreendeu a Vale com este gol. Final do primeiro tempo, 1x0 para Valmonte. No segundo tempo, a Vale veio com tudo e conseguiu reverter o placar com 4 gols de Lucas Maciel e 1 de Bruno. Final da partida, 5x1 para a Vale. Música O último jogo da noite também foi da categoria livre, entre as equipes Guarato e Asmed. A equipe do Guarato não deu chance para o adversário e aplicou a maior goleada da quarta taça a Siú de Jauma Santos de futsal. Foram 11 gols, 6 só no primeiro tempo e 5 no segundo tempo. A equipe das Mets ficou perdida em quadra e não conseguiu marcar. Placar final, 11x0. Veja a rodada de sábado, categoria feminino. Escola Professor Wendel 2, Nacional 1. Categoria sub-10, Botafogo 6, Coque 4. Estilo Modas 3, Colégio Machado de Açã. Césio 2, Césio 5 e Colégio Nossa Senhora das Dores 3. A quarta taça a Siú de Jauma Santos de futsal continua hoje às 19h no SESI Minas. E já amestrei. E já amestrei. E já amestrei.